Oi pessoal, eu sou a Miriam do Cheirinho Bão de Livro e o vídeo de hoje é um desafio do leitor básico. O quão farofa você é? Esse desafio foi criado pela Beatriz Paludeto e o Dick Peek. O vídeo deles, originais assim, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês poderem conferir. Eu achei o máximo esse desafio. Eu tava bastante ansiosa pra trazer esse vídeo aqui pra vocês. Esse desafio, na verdade, é uma lista com pontuações pra determinar o quão leitor básico você é. São livros conhecidos, tipo, vai de Harry Potter e Percy Jackson. E o desafio é você achar esses livros na sua estante e pontuar eles. No final, você vai multiplicar, vai somar e pá. E tem, assim, um ponto limite, mais ou menos. Tipo, se você fizer menos que mil pontos, você é mais um leitor cult. Tipo, o Dr. Yavis, que tem, sei lá, essas coisas assim. E se você fizer mais de 1.500, 2.000 pontos, você é aquele leitor farofeiro, aquele leitor modinha, que já leu de tudo aí, de todos os hypes, já tá por dentro de todas as coisas. Enfim, eu vou fazendo aqui, aí vocês vão vendo e vai entender mais ou menos como é que funciona essa brincadeira. Se não é menos leitor, se fizer, tipo, menos 500 pontos, menos que mil pontos, ou se você fez mais lá de 3.000 pontos, o importante é ler, seja farofa, seja cult, seja lá o que for. Todas essas categorias eu vou deixar escrito aqui na descrição, caso você queira fazer também, porque é uma brincadeira legal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e segue lá no Instagram. Eu tô sempre por lá, minhas principais resenhas são feitas lá, posto várias fotos legais, ficam sabendo sobre as minhas leituras, o que eu ando fazendo e pá. Se você tiver interesse em adquirir algum livro que eu citar por aqui, por favor, gente, compre pelo meu link, que isso vai ajudar muito, muito na manutenção aqui do canal. Então, vamos lá, vamos às categorias. Primeira categoria, livros do Harry Potter. Você faz 20 pontos a cada livro do Harry Potter que você tiver aí na sua estante. Eu tenho esse box aqui do Castelo, que já conta 7 livros. Então, vamos lá, 8 da Criança Maldiçoada, 9 do Animais Fantásticos, é o mesmo universo, 10 do Quadribom, 11 dos Contos do Bito Pardo e também um livro ilustrado lá do Animais Fantásticos também. Então, no total, gente, eu tenho 12 livros do Harry Potter. Eu fiz 240 pontos. Nóxima categoria, 30 pontos pra cada livro dos Jogos Vorazes que você tiver. Eu não tenho nenhum livro dos Jogos Vorazes aqui na minha estante. Eu tenho a coleção completa do e-book, inclusive o livro novo que foi lançado aí recentemente. Fácil, escantiga, não sei o quê. Mas eu não li nada dos Jogos Vorazes, então é zero nessa categoria. Próxima categoria, 20 pontos pra cada livro do Nicholas Sparks que você tiver aí na estante. Do Nicholas Sparks, eu só tenho esse livro aqui mesmo, então só conta 20 pontos. 30 pontos pra cada livro dos King e Ti... Do Stephen King que tiver na estante. Eu não tenho nenhum livro dele aqui na minha estante, porque é um autor que eu tenho um pouco de receio. Porque ele é famoso por escrever vários livros de terror, apesar de ele escrever outros tipos também. Então é zero. 30 pontos pra cada livro do John Green que você tiver. Eu só tenho A Culpa é das Estrelas, então vamos lá, mais 30 pontos. 30 pontos pra cada livro do Crepúsculo que você tiver. Eu só assisti aos filmes dessa série, então livros físicos aqui mesmo eu não tenho. Eu tenho os e-books também, tenho a coleção completa, mas eu nunca parei pra ler, então fica Elas por Elas, zero. 20 pontos pra você que abandonou A Menina que Roubava Livros. Eu não entendo porque que as pessoas, elas abandonam esse livro, porque todos os vídeos que eu vi desse desafio, todo mundo abandonou pelo menos uma ou duas vezes antes de concluir a leitura. Eu nunca abandonei. Quando eu peguei pra ler esse livro, eu já li tudo assim de uma vez, porque eu amei esse livro. Então eu não marco ponto nessa categoria aqui. 40 pontos se você já tentou escrever uma fanfic. Pensa numa pessoa sem criatividade pra criar uma história. Eu. Não vou nem pontuar essa categoria aí. 30 pontos pra cada livro da seleção que você tiver. Só tenho o primeiro livro, então mais 30 pontos. 20 pontos pra cada livro da Sarah J. Mais. Chegou o meu momento. Gente, eu tenho todos os livros publicados da Sarah J. Mais, porque pra quem já acompanha os meus vídeos, sabe que ela é uma das minhas autoras de fantasia favorita. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... Esse aqui eu vou contar separado porque eu comprei separado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 20, 180. 20 pontos pra cada livro da Cassandra Clare. Eu não tenho um livro da Cassandra Clare. Eu nunca li nada dela, então... 40 pontos para o livro Pequeno Príncipe. Eu não tenho um livro na estante, mas eu já li. Mas como é pra achar uns livros por aqui, então eu vou marcar zero. Mais 30 pontos se leu algo da Taylor Jenkins Hades esse ano. Eu nem conheço essa autora. Então é zero. 10 pontos por cada conto nacional lido. Eu gosto muito de ler contos nacionais. Foram 17 no total, vezes 10, 170. 30 pontos pra cada livro do George Orwell que você tiver na estante. Eu já li um livro do George Orwell, que foi aquele 1984, mas eu não tenho livro aqui. Foi em e-book que eu li. Então, e-book não conta, né? Então é zero. 30 pontos pra cada livro do Percy Jackson que você tiver. Também nunca li nada do Percy Jackson. Daqui pra frente é só a madeira abaixo. Zero. 10 pontos para cada livro que não gostou ou não pretende ler, mas tem dó de dar embora. Nessa categoria aqui, eu só vou colocar aqui mesmo os livros que eu já li ou que já comecei e acabei abandonando no momento. 1. Uma proposta e nada mais. Eu não gostei desse livro, mas eu pretendo continuar os outros porque é uma série elogiada, por isso que eu ainda não dei embora. 2. The Kiss of Deception. Esse livro aqui eu li e não gostei porque achei muito enrolado, mas como eu tenho a coleção dele completa, eu não vou dar embora porque eles são muito lindos. 3. Cici e a Imperatriz Solitária. Eu comecei a ler esse livro, mas eu não gostei. Mas a capa é muito bonita, por isso que eu tenho pena de dar embora. 4. É esse livro aqui que tem 3 livros da Jane Austen. Eu não gostei de nenhuma dessas histórias, mas eu tenho pena de dar embora porque ele faz dupla com este livro aqui que eu amei. 5. Os Miseráveis. Eu comecei a ler ele, mas não gostei. Não estava num momento muito auspicioso, mas é um calhamaço que eu gosto de ter aqui, por isso que eu não dou embora. 6. 7. Só não vou dar embora por causa do box. 8. 9. Não vou dar embora por causa que eu gostei do primeiro livro, Perdida, e esses aqui só estão aqui. Eu li e não gostei. 10, 11. Foram 11 livros no total, vezes 10, 110 pontos. 10 pontos por cada livro da Darkside, que só tem porque é bonito, mas nunca leu. Não tenho muitos livros da Darkside, mas alguns, assim, a maioria eu ainda não li, mas eu tenho porque eles são muito, muito lindos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 70 pontos. 30 pontos para duas edições do mesmo livro. Eu não costumo fazer coleções de edições diferentes do mesmo livro, então o que eu tenho aqui é provavelmente que eu já ganhei alguma coisa assim. Nessa categoria eu tenho o livro Razão e Sensibilidade, que eu ganhei de Natal, e eu tenho esse mesmo livro nesse box de luxo aqui, então já soma 30 aqui. E tenho essas edições aqui de Senhora do José de Alencar, eu li nessa primeira versão aqui que tá bem capenguenta, não tem nem a capa de trás, é muito, muito velha. Então eu comprei um com capa dura, bonitinho, pra poder colocar na minha estante, isso aqui eu deixo escondido. Então soma mais 30 pontos, dá um total aqui de 60. Menos 60 pontos se você finalizou alguma tibiar. Me diz aí, quem já finalizou alguma tibiar, comenta aqui nos comentários que eu quero muito te conhecer, porque você é uma raridade. Eu nunca finalizei. Menos 20 pontos se você já leu Machado de Assis. Eu já li partes, mas nunca finalizei um livro dele, então não perco nenhum ponto nesse aqui. Vou somar aqui 240, mais... E é isso aí. Gente, eu fiz 1.010 pontos. Tô bem na linha ali do cult, então eu descobri que eu não sou nada farofeira, não sigo modinha, não... Nada disso. Nossa. Mas assim, eu não li tantos livros clássicos pelo que eu me lembre, então minha pontuação só foi pequena mesmo porque eu não seguia as modinhas. Até mesmo porque, né gente, é tanto um livro que é lançado que é meio difícil de acompanhar, vou ser bem sincera. E outra coisa, na época que foi lançado Percy Jackson, ou esses mais famosos, que apareceu aqui nesse desafio, eu ainda não era leitora, então cheguei meio tarde. Olha, foi realmente uma surpresa bem grande pra mim. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve, me segue lá no Instagram, minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.